As Aparições de Nossa Senhora As Aparições de Nossa Senhora As Aparições de Nossa Senhora Num livro Milagres e Aparições de Nossa Senhora Escrito por Bridget Curran em 2008 Relatadas, são relatadas 31 aparições Este livro nos dizeres da autora Não contém um relato exaustivo De todas as aparições e milagres de Maria Mas um vislumbre de quem ela é Eu após ler cada uma delas Pretendo fazer um relato, um resumo E postar este resumo no meu canal do Youtube Para que aqueles que não possuam este livro Tenham oportunidade de conhecer estas 31 aparições Claro que não as vou postar todas de uma vez Vai ser uma ou duas de cada vez Agora vou começar com a primeira aparição de Nossa Senhora Chamada Senhora de Matara Pouco se sabe sobre as origens da Senhora de Matara Exceto que ela foi esculpida em estilo português E que tem aproximadamente 300 anos Em 1708 foi achada por um grupo de pescadores Dentro de uma grande caixa Presa em suas redes no litoral de Matara Dentro desta caixa estava uma pequena estátua da Virgem Com o Menino Jesus nos braços Ambas as imagens estavam em perfeito estado E ficaram, ou melhor, foram doadas ao padre da paróquia de Matara Claro que elas tinham ficado muito tempo na água E estavam em perfeito estado Alguns anos depois Uma epidemia de cólera varreu a região Centenas de pessoas morreram Outras desesperadas Rezaram a Nossa Senhora de Matara E a carregaram em procissão pelas ruas da cidade Dentro de alguns dias Não houve mais casos de cólera Nem de novas mortes Em 1911 213 anos depois A estátua foi enviada à Bélgica Para restaurarem Porque as suas feições estavam começando a se apagar Devido a tantos beijos e carícias Os reparos foram feitos com sucesso Quando voltavam de barco para Matara Houve duas grandes tempestades Que quase afundaram o barco Grande parte da carga teve que ser lançada ao mar Incluindo a estátua Após buscas pela Europa e pela Ásia A estátua foi encontrada nas mãos de um homem Que exigiu um grande pagamento para a entregar Ao lhe ser negado tal pagamento Ele quebrou-lhe o rosto Com um martelo E a jogou no lixo Recuperada Foi enviada novamente A Bélgica Para novo concerto Voltou para Matara Onde permaneceu em sua paróquia Até 26 de 12 de 2004 Quando a cidade de Matara Foi atingida por um tsunami Que roubou a vida a milhares de pessoas A igreja foi inundada Quando as águas baixaram Um pouco O padre Charles Voltou lá para resgatar as hóstias e a estátua Esta havia sido carregada pelas águas Houve novas ondas 23 pessoas sobreviveram 45 paróquianos morreram Incluindo familiares do padre Charles Tudo foi carregado pela enchente O padre Charles ficou sem dinheiro Sem roupas Nem mesmo a sua matina Quando olhou para o pedestal Onde estava a estátua Viu que o vidro que a protegera Estava intacto Mais tarde Um rapaz entregou as joias Pertencentes à estátua E ao alvoro ser Do dia 29 de dezembro de 2004 Deixa eu ver se é 2004 Não Do dia 29 de dezembro Aqui não diz a data Dois homens entregaram a estátua Que haviam encontrado na praia Então este é um resumo Da primeira aparição Que aconteceu no Sri Lanka Numa praia chamada Matara Por isso a senhora é chamada Nossa senhora da Matara E a senhora é chamada 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 E a senhora é chamada